Eu sei Que a vida tem pressa Que tudo aconteça Sem que a gente peça Eu sei Eu sei Que o tempo não para O tempo é coisa rara E a gente só repara Quando ele já passou Não sei Se andei depressa Demais Mas sei Que algum sorriso Eu perdi Vou pedir ao tempo Que me dê mais tempo Para olhar para ti De agora em diante Não serei distante Eu vou estar aqui Cantei 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 a saudade Da minha cidade E até com vaidade Cantei Andei Pelo mundo fora E não vi a hora De voltar para ti Não sei Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Não sei se andei depressa demais Mas sei que algum sorriso eu perdi Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo Para olhar para ti E agora em diante não serei distante Eu vou estar aqui